Se o título desse vídeo chamou sua atenção, prepara para o que você vai ver daqui a pouquinho, tá? Sim, é por isso que tanta gente é reprovada nas provas do DETRAN. Covardia. Confere aqui comigo. Então, olhada nessa questão aqui, olha, o que você entende quando você vê esta placa? Aí vem as alternativas. Que está numa via de mão dupla. Quando você vê essa placa, você entende que está numa via de mão dupla? Se é sim, então marca essa resposta. Ou será que você entende que está numa via de mão única? Olha para essa placa. Você está numa via de mão única? Se sim, então marca B. Tem também a alternativa C, que está numa via de pista dupla. Aí já começa a confundir, né? Poxa, será que isso aqui é mão dupla ou pista dupla? E ainda tem a última alternativa, que é que está numa via de pista única. Na verdade, o DETRAN aqui não quis testar o seu conhecimento. Ele poderia ter contextualizado essa placa no trânsito de maneira que ficasse mais fácil você entender e responder inequivocamente, sem tropeçar em pegadinhas. Mas a finalidade do DETRAN não é essa. A finalidade do DETRAN é fazer você errar. Não testar o seu conhecimento, não testar a aplicabilidade dessa placa no trânsito. Olha a resposta dessa questão e surpreenda-se. A resposta dessa questão é... Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o DETRAN faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Você está numa via de mão única. Isso mesmo. Parece incrível, não é? Pois é. Essa placa significa mão dupla adiante. Se ela está te avisando... Ela é uma placa de advertência amarela. A placa de advertência te avisa sobre alguma coisa que está à frente, que está por vir. Se ela está te avisando que a mão dupla é adiante lá na frente, significa que onde você está é mão única. Por isso a resposta é que você está numa via de mão única. E é exatamente isso. Se você pegar o manual técnico de sinalização de trânsito e olhar, não é o manualzinho da autoescola, não é o técnico. Você vai ver que essa placa está te avisando que você está numa via de mão única e que daqui a pouco essa via vai transformar numa via de mão dupla. E não é pista dupla, não, porque se fosse pista dupla tinha um canteirozinho central no meio, tá? É mão dupla mesmo adiante. Então você está numa via de mão única. Achou pouco? Então presta atenção nessa outra aqui agora. O que essa placa te informa? Você olha para essa placa, olha. Você está vendo que tem aqui uma medida em metros, né? Três metros. E aí o que você imagina? Que é uma largura limitada? É um comprimento limitado? Aí já começa a pegar, né? Isso aqui é largura ou comprimento? É uma largura máxima permitida ou um comprimento máximo permitido? Bom, essa é uma placa de regulamentação. Então tem uma pegadinha nisso aí, que eu ensino nossos cursos, que ajuda você a não cair nisso. Limitada e permitida. Presta atenção. Toda vez que a expressão, o significado, restringir alguma coisa no sentido de proibir ou obrigar, é placa de regulamentação. Só essas tem as bordas vermelhas, tá? Essas placas, elas impõem, são impositivas. Então quando você olha largura limitada ou largura máxima permitida, qual que você acha que é? É a permitida, tem o termo permitida. É a finalidade de placa de regulamentação. Ela proíbe ou permite? Proíbe ou permite? Ela é impositiva, imperativa. Até existe a placa de largura limitada. E ela tem a mesma simbologia, mas é uma placa diferente, é uma placa amarela de advertência. Então você já sabe que não é limitada, é permitida. Confere? Permitido. Então a gente já elimina aqui A e B. E aí você fica, é largura ou é comprimento isso aqui? Isso aqui é largura, porque quando for comprimento tem o veículozinho desenhado dentro e o símbolo mostrando que aí é o comprimento. Pega do eixo traseiro até o eixo dianteiro. O para-choque traseiro até o para-choque dianteiro. Bacana? Aí que vai ser o comprimento. Então a resposta aqui é largura máxima permitida. É isso, ao invés do Detran testar o seu conhecimento, ele fica arranjando jeitos, formas de fazer você errar e te reprovar. Não quer mais cair nisso, passa mais raiva, sofrer? Eu preparei um treinamento completo só sobre isso. Está aqui na tela o link, o botão para você clicar, ou então na descrição, ou então nos comentários. Vou deixar fixado ali em cima dos comentários o link para você clicar. Clica, confira o que eu tenho para te dizer sobre esse treinamento, depois você decide se vale a pena ou não. Um abraço e espero lá.